Um dos grandes terrores da maioria das pessoas, meus clientes inclusive, ao fazer o controle financeiro é ter que ficar cadastrando as despesas lá pessoalmente num aplicativo, numa planilha, ter que dedicar um tempo pra isso todo dia. É por isso que eu quero compartilhar com você aqui uma forma de você fazer esse controle financeiro automaticamente por meio de dois aplicativos aí que eu tenho usado e funciona, que é um espetáculo. Há algum tempo o Mobius, que é um aplicativo de finanças pessoais que eu indico, eu uso pessoalmente, indico pros meus clientes, se você ainda não conhece, depois eu vou deixar o link aqui na descrição pra você conhecer, ele fez a integração com o Nubank, ou seja, todas as despesas que eu fazia eu tinha que cadastrar no Mobius e naturalmente eu já faço isso, virou um hábito pra mim e era muito tranquilo de fazer. Só que o Mobius me fez migrar o meu movimento bancário do dia a dia pro Nubank, coisa que eu não fazia. Por quê? Porque essa integração agora me permite automaticamente ter o controle financeiro da minha vida sem precisar ficar cadastrando as despesas. Quando eu uso o meu roxinho lá, o Nubank na padaria, em qualquer lugar, fazer compras, piques, transferências, enfim, todas as movimentações, o Mobius captura automaticamente do Nubank e a única coisa que eu preciso fazer é classificar elas lá dentro do Mobius, é muito rápido isso, são segundos pra fazer, né? Você sempre é notificado, nova despesa detectada, você entra lá, pode ser que ela já esteja classificada, caso ela tenha sido classificada numa categoria diferente daquela que é a ideal, você simplesmente entra lá e muda a categoria e pronto. Então, se você ainda não experimentou isso, né, você pode baixar aí o Nubank, se você já tem conta no Nubank, ótimo, você baixa o Mobius e faz a integração. Se você ainda não é cliente do Nubank, você pode ser cliente do Nubank e baixar o Mobius e fazer a integração. Eu sempre digo o seguinte, a gente não precisa de acreditar no Rafael, nem ninguém, né, que vem dar dicas de controle financeiro ou qualquer outra coisa aqui. Mas o que eu digo pra você é, baixa, baixa o aplicativo, baixa esses aplicativos, experimenta na sua vida, porque cada pessoa vai se identificar mais com uma ou com outra facilidade e isso, né, e cada pessoa vai querer usar de uma forma. Pra mim, a coisa mais fácil que existe agora é usar o Nubank, a minha conta, a Nuconta, né, pra fazer os pagamentos e recebimentos do dia a dia e o aplicativo Mobius, onde eu consigo analisar aquilo que eu tô fazendo lá na minha conta do Nubank. Então é uma facilidade maravilhosa, se você ainda não conhece, tá aqui na descrição os links pros dois aplicativos, né, o do Nubank, que talvez você já tenha, e o do Mobius também, que é um aplicativo de gestão financeira pessoal. Beleza? E se você quer a ajuda pra eliminar de uma vez por todas os problemas relacionados ao dinheiro da sua vida, eu vou convidar você também aqui na descrição, vou deixar um link, pra você acessar a nossa comunidade de educação financeira da Arta Finanças Pessoais, que é ali onde você vai transformar a vida financeira sua e da sua família, com a nossa ajuda, especialistas vão te ajudar ali a transformar os seus resultados financeiros a partir desse instante. Então vai lá na descrição, clica no link. Com muito afeto eu vou ficando por aqui, eu vejo você em breve nos próximos vídeos. Até!